Fera! 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 Tô? Eu tô gostando do jogo! Percais! Melhor, melhor, eu tô gostando do jogo! Eu tô gostando do jogo, velho! Eu tô gostando do jogo, velho! Percais! Tem que jogar no jeito! Tem que jogar no jeito! Percais! Eu não entendo como é que o relógio desaparece, porque o relógio desapareceu, né? Percais! Eu não entendo! O relógio desapareceu! Eu tô ganhando alguns segundos aqui! Eu tô ganhando alguns segundos aqui! Agora aqui é a temática. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 조ca do antiguão. Pronto de olho da cruz. Vamos lá. 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 Vamos lá.